Estamos no CECOP 2024, eu estou aqui com o Zé Rebouças, presidente da Prodeb, e o tema da hora é o uso de dados para melhorar a gestão pública e os serviços aos cidadãos. Como é que a Bahia enxerga este momento do desenvolvimento tecnológico e o que vem pela frente em ofertas de novos serviços, Rebouças? Olha, o momento é de tecnologia, não é só na Bahia, não é só no Brasil, é no mundo. O mundo é tecnológico e agora cabe a cada um de nós buscar dentro das tecnologias, nas ferramentas disponíveis, aquilo que vai mais impactar a vida do nosso caso, que nós somos voltados para governo, do cidadão. O nosso foco é no cidadão, nós vamos trabalhar para melhorar a vida dele, encurtar o espaço entre o cidadão e o governo, esse espaço que já foi enorme. Hoje está, basicamente, eu sempre digo que está no tamanho de um braço. Ele está ali, ele está no celular, ele está com o governo na mão, ele está sendo atendido pelo governo. Esse mundo tecnológico é que a gente tem que aprimorar, sustentar, dar segurança, porque o mundo ficou muito inseguro em termos de tecnologia, então esse tipo de cibersegurança que nós temos que dar, mas sempre no final é garantir o serviço ao cidadão. Exato. E nesse sentido, o desenvolvimento, e existem aí ferramentas de todos os tipos, mas é importante, uma coisa que sempre se fala, e se eu ouvi muito aqui no Secop, é a necessidade de haver um desenvolvimento, algum grau de conhecimento, capacitação, e especialmente permitir que exista alguma tecnologia que o Brasil seja capaz de participar e contribuir também como criador. Estando à frente de uma empresa importante de tecnologia no Brasil, de um estado importante do Brasil, como é que a gente pode garantir que isso flua de forma interessante para a gente conseguir também ser desenvolvedor de tecnologia? Nós temos feito isso. Nós, em 2018, quer dizer, antes de 2018, nós dentro do espírito físico ainda, nós desenvolvemos uma coisa que se chamava SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Isso era físico. Você ia lá presencialmente, fazia seus pedidos, tudo no mesmo lugar. Então, revolucionou basicamente o atendimento ao público, ao cidadão. Em 2009, nós lançamos o SAC Digital, que foi um passo enorme, vários serviços digitais, e a coisa foi evoluindo, evoluindo. Este ano, agora, no começo deste ano, nós transformamos o SAC Digital em plataforma digital. Nós temos 5 milhões de cadastrados dentro do estado. Já fizemos mais de 20 milhões de atendimentos. Temos 580 serviços digitalizados. Então, essa plataforma é a contribuição tecnológica que nós damos para o cidadão. E para os nossos coligados, outras próteses que queiram. Nós já auxiliamos a Lagoas. Temos a disposição. Isso é dentro do... Para o governo, é para o governo. Tanto faz ser o governo estadual, governo municipal, governo federal. Se tiver aplicação, nós estamos disponíveis para ajudar. O importante é que isso vire serviço ao cidadão, como você estava dizendo. Com toda certeza. O foco sempre é encurtar o espaço do cidadão com o governo. Essa simbiose tem que haver. Então, o cidadão tem que ser bem atendido, da melhor forma possível, o mais rápido possível. E cada vez mais aproveitando os momentos. Quer dizer, quando você encurta essa distância, que o cidadão não precisa ir, quer dizer, numa cidade para tirar uma carteira de identidade, é só o espaço de tempo que está ganhando? Não. Ele está economizando em passagem, ele está economizando em combustível que não está gastando. Então, isso impacta o meio ambiente. Então, tem vários impactos em ondas que vai fazendo a partir do momento que você vê a tecnologia como uma ferramenta de desenvolvimento.